A tocha passou por São Luís há mais de dois meses. As Olimpíadas acabaram há dez dias. E o que sobrou? Bom, para esse pessoal aí que faz parte dos grupos contratados para se apresentarem durante a passagem do símbolo olímpico pela capital, só sobrou dor de cabeça. É que até agora eles não receberam o pagamento pelas apresentações contratadas pela Prefeitura de São Luís. E logicamente que quem trabalha quer receber. A gente dança dia 12 de junho, dia dos namorados. E está chegando dia 1º de setembro e não foi pago, eles vão dizer o quê? Pô, você não quer pagar a gente, você já recebeu. Na porta da Secretaria de Cultura do município, ninguém dá informação concreta do que está acontecendo. O que aumenta ainda mais a insatisfação. São também na mesma situação, as duas brincadeiras que se apresentaram na tocha. E aí está sem resposta de nada. A gente só quer saber o que está acontecendo. E eles não dão nenhuma formação, nem nada. E aí está dependendo desse recurso, porque a gente se apresentou. Aqui no portal da transparência, o valor do convênio é de 250 mil reais. O Ministério da Cultura fez esse repasse no dia 25 de maio. Ou seja, 20 dias antes da passagem da tocha olímpica pelo Maranhão. O grupo Os Feras, por exemplo, fez duas apresentações. E ao todo, 20 grupos participaram da festividade. Todos os grupos, todos os artistas assumiram o compromisso. E esse dinheiro está desde o dia 5 de maio na conta da prefeitura. Inclusive na tela transparência da prefeitura. Então o problema era burocrático do processo, tudo bem. O processo já se passaram 60 e poucos dias, certo? Agora só faltava ir para as contas. Por que ainda não foi para as contas? Uma festa celebrada em toda a cidade e em todo o país. Mas que agora virou frustração para os artistas. Muito alheio às informações que eu já soube até com o coordenador do MINK. E ficando aqui nesse impasse de informação que a gente não recebe. E disse-me e disse que uns dizem uma coisa que vai perder. Outros falam que é só esperar que é assim mesmo. E esperar até quando?